Olá, galera! Meu nome é Volta Fernandes, o canal Hilda Alemão. Tudo bem, gente? Pessoal, estamos aqui para falar com vocês a respeito da pigmentação dos canários. Você tem um canário de cor e ele está perdendo a cor. Por quê? Vamos falar com vocês nesse vídeo, tá bom? É um vídeo aí bem importante. Se você tem canário de cor, canário vermelho, canário amarelo, né? Então vamos estar falando nesse vídeo aí, beleza? Só primeiramente, como sempre, já peço em vocês para ir na setinha aí, nessa mãozinha aí, clica em se inscrever, tá bom? Compartilhe os vídeos. Embaixo aí tem uma setinha de compartilhar. Compartilha lá nos grupos que você participa, no WhatsApp. Compartilha lá no Instagram. Compartilha lá no Face, tá bom? Vai me ajudar bastante. Eu sei que muitos de vocês já fazem isso. É por isso que o canal está crescendo e cada dia mais. Só tenho a agradecer a todos vocês, tá bom? E aqueles que ainda não estão compartilhando, não estão deixando seu like, não são inscritos. Aproveita e faça isso aí, tá bom? Você vai ser bem-vindo aí ao canal do Alemão. Muito obrigado, tá? Gente, vamos falar então. Você tem canários de cor, né? Seu canário não está pigmentando da forma que você quer. Por que esse canário não está pigmentando da cor que você quer? Você tem um canário vermelho, né? Primeiramente, ele tem que ter genética aí na sua genética, né? Ele tem que ser de fundo vermelho. Então, você tem que fornecer a cantaxantina. Não sei se está fornecendo a cantaxantina, mas ele não está pigmentando. Mas, vamos por parte. Você está fornecendo no momento certo? O indicado, gente, é fornecer sempre nas mudas de penas, tá bom? Sempre na muda de penas dos seus canários, você entra com a cantaxantina. Ou, quando filhotes nasceram ali, entram com a cantaxantina. E, toda vez que mudar a pena, cantaxantina neles. Ou, se for canários amarelos, luteína neles. Tá bom? Não deixe seu canário no sol. Se você está pigmentando seu canário, coloque ele para tomar sol. Não faça isso. A luz solar, ela prejudica a pigmentação dos canários. Tá bom? Seja ele amarelo ou seja ele vermelho. Prejudicando mais a cor vermelha. Mas, as duas cores são prejudicadas. Só que a vermelha, ela desbota mais. Então, se você tem canários de cor, não é indicado você ficar colocando no sol. Se você está pigmentando eles também, não fique colocando no sol. Ah, Evaldo, mas não é bom colocar o canário no sol? É bom, né? Porque os canários, quando eles são expostos ao sol, nós também, seres humanos, a gente tem o privilégio de estar aproveitando a vitamina D. A vitamina D fornecida pela luz solar. O solar, o solar, ela ajuda aí no fornecimento da vitamina D no nosso organismo. Então, os canários também não são diferentes. Eles também precisam. Só que você pode encontrar essa vitamina D nos alimentos, sem precisar colocar seus canários no sol. Você pode encontrar na farinhada. Essas farinhadas aí, boas do mercado, como a CC2030 e o Supremo, tem várias farinhadas aí, tá bom? Boas. Tem a da Ocon, são farinhadas ótimas. Olha na composição dela lá. Tá lá, a vitamina D3. Tá lá. As vitaminas D já tem nessas farinhadas. Então, você fornece. Não é necessário você ficar colocando seu canário bonitinho, vermelho no sol. Porque se você colocar, ele vai ficar desbotando e vai desbotar, tá bom? E ainda mais se você estiver fornecendo pigmentos, beleza? Então, se o seu canário não está pigmentando, está perdendo a cor, observe esses detalhes. Se você tem um canário vermelho e está colocando o sol, ele vai desbotar a cor, tá bom? E se for amarelo, vai prejudicar também. Só que os canários vermelhos são mais prejudicados aí, a cor deles são mais prejudicados, tá bom? Com a luz solar. Mas aí, você pode entrar com a vitamina D fornecida nas... As farinhadas já vêm com essa vitamina D, tá bom? Então, é bem importante, gente, vocês prestarem atenção aí no que eu estou falando. Porque quando a gente tem filhotes, né, de cor, de fundo aí, vermelho, fundo amarelo, a gente fica querendo que ele seja amarelo. Se você tem canário amarelo, você quer que ele fique amarelinho e bonitão, né? Então, você tem que entrar com a cataxantina certa, tá? O certo são 12 gramas, 10 a 12 gramas para um quilo de cantaxantina, para um quilo de farinhada, tá bom? Você mistura lá 12 gramas ou 10 a 12 gramas. Eu forneço 12, tá? Fica mais garantido. 12 gramas de luteína ou cantaxantina. Luteína para os amarelos, mistura ali no quilo de farinhada, né? Se a farinhada for amarela, já vier amarela, você pode fornecer lá 5 ou 6 gramas misturado nessa farinhada, 5 ou 6 gramas de luteína misturado nessa farinhada para dar uma reforçada. Se for vermelha, 5 ou 6 gramas também na farinhada vermelha lá para estar reforçando, tá? De cantaxantina. 5 ou 6 gramas de cantaxantina na farinhada vermelha. Agora, se a farinhada é branca, você entra com 10 a 12 gramas de cantaxantina ou luteína. Amarelo, luteína, vermelho, cantaxantina. Fornece ali da forma que eu falei, tá bom? E da forma que é o certo, né, gente? Você fornecer sempre aí nas mudas de penas, tá bom? Tem gente que fornece o ano todo. Eu também forneci o ano todo, até parei. Mas eu agora forneço mais nas mudas de penas. Ou então quando os filhotes nascem, beleza? Deu para captar aí, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se vocês gostaram, já deixa aquele like maroto aí. Não se esqueça de compartilhar, por favor, tá bom? Compartilha aí. Isso aí ajuda demais. Vocês não sabem o tanto, tá bom? O canal está crescendo desse jeito. Graças a Deus e graças a vocês aí que vão lá com o dedinho, se inscreve, deixe seu comentário, compartilha. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo, de coração, tá bom? Que Deus abençoe. Que Deus esteja presente na casa de cada um aí, abençoando todos vocês sempre, gente. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Deus abençoe. Tchau.